Playback Lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho meu amado A me acompanhar Vim de longe léguas Cantando Por lá faço trégua Só mesmo assim Por onde for Que eu sei seu caro Já nem fiz a guerra Fumou saber Que essa terra encerra O meu bem querer E jamais termina O meu caminhão Só o amor me ensina Onde vou chegar Por onde for Que eu sei seu caro Vai a lua lança Se derrubar A lua descança Meu caminhar Meu olhar em festa Seu Jesus Lembrar a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu caro Já nem fiz a guerra O meu amor me ensina E essa vez é o meu bem querer Que jamais termina O meu caminhão Já o amor me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu caro O meu amor me ensina O meu amor me ensina O que é isso?